Botei velho, é a primeira vez Fight da asa ali Fight da asa agora Ah essa é de coquete Do coquete novo e ela é literalmente Nós já jogamos essa ai cara Só você jogou Acho que o Ludgero já jogou que eu vi um vídeo dele jogando nisso ai Eu joguei isso ai mas joguei fantasma É só coquete classic É fantasma eu boto fantasma Você que sabe, se eu não botar fantasma é só você não ficar na minha frente Botei fantasma Corre fantasma Sem fantasma Tem fantasma fi porra ai que fica massa 3 voltas isso Se não 4 Bota 4 4 é 2km E ainda de coquete Aquele novo ainda Eu nunca dirigi esse coquete novo Ele é bonzinho É maneiro Só achei ele meio feio É o corvette clássico né Ah é massa velho Eu achei ele meio feio Ele conversível é mais bonito Ah esse aqui pode crer A frente dele eu achei meio feio, meio nada a ver A frente dele é mais ou menos Eu não me lembro de jogar essa corrida não Eu não joguei essa aqui não velho 2.500 pra 1 Ela quer entender aquele número entre o pronto e a aposta velho Pode crer Também quer Não é chance cara, não é chance Sério mesmo Miser Eu to 37 barra 40 De corrida 56 barra 106 Dois barras Dois barras As costas dele é bonito velho É sim Mas agora a frente Eu não sei pegar tudo de jeito nenhum Sai da minha frente Sai da minha frente Eu sou o roxo Olha que é muito filho da puta Sim Sou muito filho da puta mesmo Eu falei Sai da minha frente Agora é o seguinte Lugiero Agora Daqui pra frente Fudeu pra ti querido Fudeu pra ti Fudeu pra ti Fudeu pra ti no cu Que que ta enganando? Vou te foder até o inferno velho Meu nome é sujinha querido Eu tava longe de ti Seu sobrenome é sujinha cara Você faz sujinha em toda corrida cara Agora eu vou fazer mesmo Pô tem alguém colado em mim aqui Quem é? É o Lugiero Era o Lugiero Tem um lugar ali velho Que o Lugiero vai passar todo mundo Ai caramba ti velho Eu sei qual que é o lugar ali Eu falei lá? Não me liguei que tinha Quem que tem primeiro? Eu Eu pensei que era o Lugiero Olha eu passei honesto aquela hora ali Lugiero O que? Eu não fiz nada contigo não Sério? Eu vou dizer uma coisa pra vocês cara Falei que eu não fiz Não no meio do Lugiero Porque ele não pode ganhar essa corrida Não eu deixo qualquer um ganhar Você não vai ganhar Ai pesadão velho A briga aqui tá boa velho Ajeitei ajeitei Eu não tô nem freando velho Eu não posso perder segundos velho Caralho eu tô indo sozinho velho E quase que você fecha meu caminho aqui Que eu tava já pegando por dentro já Eu não posso perder segundo nenhum velho Nessa corrida Ainda bem que são 4 voltas Eu vou buscar o só 7 e vou dar no meio só de vingança O só 7? O que que eu tenho a ver com a briga de vocês? Foda-se Bater em mim eu vou bater em alguém Vai ser tu que tá na minha frente Caralho olha que filha da puta velho Caralho Não toquei Eu sei eu sei pô Fiz malzado essa curva essa daquilo Fui de cinema essa daquilo Eu só fui Eu vi velho Dei sorte Nossa tô chegando muito perto do Hayashi do Ludiero velho Ai caralho é aqui o check point Caralho peraí 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 velho Porra sem querer velho Não relaxo Tanto que eu rodei Olha o colono chegando Olha o colono chegando Qual é o colono filha da puta rapaz Eu avisei Eu avisei Caralho Caralho Eu não toquei velho Eu não toquei Na sua tela Nossa Caralho velho Tranquilo colono Tá tranquilo Na terceira volta ainda né É A próxima é a última Tô chegando ai Ludiero Tô chegando ai Ludiero Eu sei eu tô vendo teu farol aqui Sai daqui pô Tá tranquilo colono Tá tranquilo Não eu ainda vou pegar o Ludiero Pega ai pô Hihihi Agora é a última Tô fazendo volta mais rápida Não sei se rodar por chegar Volta mais rápida querido É o sabor da vingança Opa Peraí foi mal Agora foi mal Agora já era Fiquei lá pra trás Me rodaram muito velho Vai tomar no cu Cuidem antes tolha 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 Vazeiro colono Gostou da minha agenda né Tava disputando com o Hayashi velho Cusão esse colono Comigo velho Tava eu você eu não quero Tu tava isolado lá atrás Ai ai eu fui O stolen foi Conseguiu me passar Me rodou Pega vácuo deles ai colono Senão a gente não vai chegar Tô tentando Tô tentando Acabar Não perdi o checkpoint Não Ah já era É deu a lógica Eu perdi Mas caminha errado Eu perdi o checkpoint também Não Caralho Eu tava Falou haste Que bosta velho Tô ganhando porque fez sujinha Mas tu não fez sujinha Qual é que precisa bater em mim Tu fez Não não Eu fiz de raiva 30 raids Não fez sujinha não Eu peguei um caminhão de lixo Caralho Eu perdi o checkpoint Eu nem vi que eu perdi Porra O Ludgerro é de mim Ludgerro ó Eu vou fazer o seguinte ó Eu vou deixar essa ai como a tua vingança tá Ô colono Você fala a mesma coisa sempre Não não Agora eu tenho um vídeo cara Eu tenho o meu vídeo E tem o vídeo lá no DespoPlay Não não Tá certo Agora acertou as contas Agora acertou as contas Aí eu começo a dirigir na moral Você vai e fode de novo Cara eu tô na moral de novo Relaxa Tá na moral o caralho Se passar na minha frente Eu vou te derrubar de novo A média rapaz Já era Já era colono Já te dei um monte de chances rapaz Eu fico Eu perco pro Teco Mas eu não deixo mais você ganhar correta na minha frente Muito bom Пока Eu tô aí 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 큰